Olá, hi guys! Eu sou a professora Sandra, dou aula de inglês há mais de 25 anos e estou aqui para comentar um pouquinho sobre a metodologia das aulas de inglês que eu venho administrando ao longo de todo esse tempo. Eu gostaria que vocês aproveitassem esses vídeos que estou colocando no YouTube, para que vocês aproveitassem realmente cada detalhe e realmente filtrassem aquilo que for mais importante para vocês. O meu objetivo é tornar a língua inglesa algo natural. A língua inglesa, todo mundo sabe, é uma coisa super importante, é um idioma super importante que hoje em dia, se você não tiver, você sabe que é muito difícil subir de carreira, ter um plano de carreira, juntamente com outras graduações, mas o inglês é realmente muito importante. Já se tornou uma coisa básica, algo básico e não apenas um complemento. Então é importante que você, como profissional, saiba dedicar as suas aulas e que tenha um resultado realmente legal para os seus alunos. É isso que a gente quer e é isso que a gente vai batalhar aqui ao longo desses vídeos que eu estarei postando dentro desse período. Eu gostaria de frisar muito uma metodologia voltada à naturalidade. Como assim voltada à naturalidade? É uma metodologia que não se baseia apenas em um livro. Aquele livro que você conta página 1, página 2, página 3, aquela coisa totalmente estereotipada. A gente vem aqui não para discutir metodologias, mas sim para que você tenha uma visão maior do que é a língua inglesa. Eu não criei nada, eu apenas juntei metodologias que eu considerei interessantes e fiz a minha própria. É claro que cada um tem a sua própria criatividade. É muito importante que vocês usem a sua própria criatividade para tornar a aula cada vez melhor e mais acessível ao seu aluno. Não adianta nada um professor ser super expert em um tipo de matéria ou em inglês que seja e não saber passar, não saber transmitir o conhecimento ao seu aluno. O mais importante de tudo é que o seu aluno esteja confiante em você. Que ele saiba que está sendo acolhido de braços abertos. E é isso que a gente vai trabalhar. Uma psicologia aliada à metodologia. É preciso que o seu aluno confie em você. É preciso que você se torne uma boa referência para ele. E para isso é preciso que você tenha amor, dedicação, planejamento. planejamento. Isso tudo vai contar para que você se torne um super, super professor de inglês. E é isso que a gente vai ajudar você a fazer. Eu tenho tido vários resultados maravilhosos. Aliás, grande maioria, 90% dos meus alunos têm tido resultados muito bons quando vão viajar, quando têm que prestar algum exame ou mesmo uma entrevista de emprego. Isso é muito importante porque quando um aluno percebe o quanto ele aprendeu, ele vai voltar e vai fazer o seu marketing, o marketing do próprio professor. Então, o professor não precisa se preocupar em pôr anúncio no jornal, em pôr placas na casa. Não, porque esse aluno vai ser, esse professor vai ser conhecido por esse aluno e por milhões de outros, só apenas pelo boca a boca. E o que eu considero realmente a propaganda mais importante. E a mais eficaz também. É muito importante que você construa o seu nome em cima da verdade, em cima de um planejamento legal, em cima do amor. Agora, nunca construa o seu nome em cima de falsidades, em cima de cópias de outras pessoas. Faça você mesmo. Retire, filtre aquilo que não é legal para você. Não seja uma pessoa imitadora, seja você mesmo. Mas, é claro, existem as metodologias para serem copiadas, como eu mesma fiz. Tirei um pouquinho daqui, um pouquinho dali e assim criei a minha própria metodologia. Na qual os alunos têm tido, assim, resultados muito legais. E o que é mais importante é que quando um aluno não está muito bem, você percebe, é saber captar que ele não está legal, que ele está com certo bloqueio e não bloqueá-lo ainda mais. Ao contrário, fazer uma aula leve, mesmo que você tenha planejado todo um contexto, você tem que ter aquele plano B ali na manga. E é isso que a gente vai trabalhar ao longo de todos esses vídeos. Esse é o vídeo 1, é o vídeo de apresentação. E é aquele vídeo que eu estou fazendo com que você entenda qual é o meu objetivo aqui no YouTube. É fazer com que você seja um super, super profissional e que todos os alunos cheguem até você e gostem muito da sua aula. Quando você faz algo de bom para alguém, o resultado é fantástico, porque os resultados de outras pessoas vão começar a surtir naturalmente, sem forçar a barra. Então eu acho que isso aqui é legal, quando você se propõe realmente a dar o melhor de si sempre. A reciclar aquilo que não está tão legal, a permanecer com aquilo que está legal e a criar sempre mais. Nunca se contente com aquilo que você tem. Contente-se sempre em buscar algo mais. Hoje em dia, com o advento da internet, várias e várias ferramentas, não há mais desculpa para se prender apenas a um livrinho e ficar naquela coisa de gramática que cansa realmente um pouquinho e os resultados a gente já sabe que não são os melhores. Não estou aqui para discutir metodologias. Cada escola, cada profissional tem a sua e é preciso respeitar. Mas eu estou aqui para tentar abrir um pouquinho mais a mente dos profissionais, para que eles entendam realmente o que é essa metodologia que faz com que seu aluno, no primeiro dia de aula, já saia falando, mesmo que ele não saiba nada, nada, nada de inglês. Então é uma coisa muito simples, é uma coisa muito, muito básica, que vai fazer toda a diferença na vida profissional, na sua vida profissional e principalmente na vida profissional do seu aluno. É preciso estar antenado sempre às novidades, esse é o segredo. Não se contentar com a mesmice, com a rotina. Mude, mudar é importante, às vezes dá aquele medo, mas é muito importante que você esteja preparado a mudanças e adicionar coisas boas à sua vida. Estarei aqui sempre que vocês precisarem. Vou dar meu blog sandrali.blogspot.com Estarei esperando novidades, críticas, sugestões, estarei aberta sempre a novas opiniões. É muito importante, pois ninguém é dono da verdade, a gente sempre está aprendendo coisas novas. E isso é o que faz o ser humano ser do ser humano. A gente sempre tem que estar em busca da evolução. E é isso que eu sempre busco. Estou colocando esse vídeo no YouTube para aprender com vocês. E sei que vocês podem aprender um pouquinho comigo também. Um grande abraço e a gente se vê. Bye, bye.